O verbete, ele é um, trazendo aqui, ele é um exemplo de como qualificar a tridotação consciencial, porque ele tem o meio, ele tem o começo, o meio e o fim. O começo que você ali recebe o insight daquele tema, tem a relação com o parapsiquismo. O momento que você começa a escrever e começa a estudar, tem o momento da intelectualidade junto com o parapsiquismo, porque quando você está estudando, forma um campo multidimensional que você tem uma interação com o amparador, com o campo multidimensional ali formado, e aí você começa a ter as vivências tanto de intelectualidade quanto da parte de parapsiquismo. E a parte do momento da defesa, que seria assim, quando você chega aqui para defender, que meio que engloba tudo. Tem a parte da comunicação que você tem que estar expondo para as pessoas o que aconteceu, como que a pessoa pode chegar naquele desenvolvimento. Então, tem várias questões assim, na parte da defesa do verbete, que envolve também a questão multidimensional. Porque eu já tive várias assim, por exemplo, acoplamentos de, às vezes, eu estar falando uma coisa e aí vim ideias para falar, para continuar falando, igual, por exemplo, agora eu estou falando e eu estou refletindo. É como se tivesse duas vozes na cabeça, sabe? É um negócio muito interessante. E aí, assim, eu percebo isso porque, assim, quando a gente vai apresentando verbetes no decorrer do caminho, você vai sentindo essas diferenças, essas nuances, você vai sentindo algumas questões que não tinha sentido no outro e agora sente. Você vai melhorando a sua forma de ser. Então, ele é meio... Essa apresentação de verbete, ele meio que envolve as três dotações, ele envolve as três dotações porque você precisa se comunicar, você precisa falar o que precisa ser dito no momento certo, na hora certa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Assim, você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre Invex.